Música Então, qual que é a ideia? Hoje a gente vai falar sobre qualidade da água. É uma questão dos assuntos mais importantes ainda. Como você mensura a qualidade da água, como você classifica. Então, essa aula aqui, a qualidade das águas é dividida em duas aulas, 6.1 e 6.2. Amanhã a gente vai ver a 6.2. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a parte teórica e amanhã a gente vai ver os parâmetros da qualidade da água, os indicadores. Como eu estou falando aqui, o objetivo, né? Conhecer os padrões de qualidade da água, os indicadores e os principais impactos ambientais envolvidos. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a água, ela é um solvente, né? O que é um solvente? É um líquido, é a propriedade de diluir os materiais, né? Você separar as partículas sólidas que estão carreadas no líquido, né? Então, essa é a propriedade de solvente, tá? Só que, o que acontece? Por ela ser um solvente, ela naturalmente consegue retirar as impurezas que contêm nela, tá? Por exemplo, num rio, é chamado de depuração, né? O que é a capacidade de autodepuração de um rio? É a capacidade que um rio tem de se limpar sozinho, tá? Ou seja, ele naturalmente consegue diluir a carga orgânica, a matéria orgânica decomposta, e aí, aumentar a qualidade dele, no seu nível natural, tá? Só que, qual é o problema? A água em ambiente normal, sem a interferência do homem, ela mantém fortemente a sua capacidade de solvente, de diluição. Ela consegue diluir os lançamentos de esboto naturais. O problema é quando você tem a atividade humana, a ação antrópica. O que acontece? Então, aqui, ó. Com a ação antrópica, você vai causar um desequilíbrio. Então, a carga que chega é maior do que a capacidade de diluição. Então, você acaba tendo a poluição e a contaminação do recurso hídrico, tá? Ele fala aqui, ó. Sem ação antrópica, a água recebe contribuições das alterações naturais, que podem ter a sua composição liminológica. Quando eu falo liminológica, pessoal, tem a ver com três características da água. Característica física, por exemplo, característica de temperatura, uma característica física. pH, uma característica química, né? E biológica, por exemplo, o DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então, a água, quando você fala nas três propriedades, química, física e biológica, elas vão ser também chamadas de liminológica, tá? Liminologia. O que é liminologia? É o estudo dos parâmetros da água, tá? A gente vai ver que a água, ela tem mais de... Chega a ter 100 e poucos parâmetros variáveis, certo? Só que a gente vai ver que existem algumas principais, como BH, que tem a ver com a vacilégia, né? Demanda bioquímica de oxigênio, fósforo. A gente vai ver que tem algumas principais, tá? A gente tem que trabalhar com o meio ambiente, tá? Então, a gente viu na aula passada que cada água vai ter uma finalidade de acordo com a legislação, lembra? Dependendo do uso da água, você vai ter uma legislação que vai variar de acordo com a quantidade da água disponível e a qualidade, se aquele rio já está ou não poluído. Quando a gente fala qualidade, pessoal, tem a ver com poluição. O que é uma água de alta qualidade? É uma água que não está poluída, é uma água que não está contaminada. O que é uma água de baixa qualidade? É uma água que está poluída, que tem contaminação. Então, a gente fala que a água que, sem ação trópica, ela vai receber contribuições naturais que podem alterar as suas características, né? O que são essas contribuições? Por exemplo, erosão. Eu falei que é erosão. É quando o sol se desagrega e as partículas vão cair na água. É natural. Às vezes pode ter um ativo muito forte, uma área que é inclinada, né? E aí pode desbarrancar naturalmente e levar esses sedimentos para a água. Animais que morrem, né? Ou até mesmo árvores que morrem, que fica lá, aquela matéria orgânica vai apodrecendo. E aí, com a chuva, principalmente o momento superficial, essa matéria orgânica vai parar no rio. E aí, o que vai acontecer? Vai alterar a paridade. Os próprios animais que morrem, os peixes que morrem nas águas, Aquele corpo vai contaminar, né? Então, até brevemente, depois vai voltar como era antes. Então, qual que é aqui o importante a gente saber? Que a natureza, embora a natureza seja caótica, no sentido de que tem muita diversidade, ela tem um equilíbrio, tá? Ela tem um equilíbrio. E, muitas vezes, quando o ser humano entra na bacia hidrográfica, ele altera, ele causa um desequilíbrio. E aí você começa a ter os impactos ambientais negativos, tá? Então, ele fala aqui, ó, que deve-se considerar que a interferência humana altera a composição da água, tá? O grau de dificuldade de remoção é superior ao de substâncias provenientes da decomposição. Ou seja, a carga poluente que chega, a carga que polui, ela é maior do que a capacidade de depuração, de diluição de um corpo fluido. Então, você acaba tendo o quê? Demora mais para o rio ou para a represa diminuir a poluição. Então, o que acontece, ó, o carregamento, aqui a gente tem uma foto, né, de uma adutora lançando aqui, ó, uma, na verdade, uma rede coletora, né, lançando o efluente no esgoto, na, na, aqui é uma ete, a estação de tratamento de esgoto, e aqui você tem o esgoto sendo lançado no rio depois de tratado. Então, você tem aqui os equipamentos, a maquinaria que faz o tratamento aqui, lá do esgoto, e aqui lançando esse esgoto tratado no rio, tá? Então, ele fala aqui o carregamento das impurezas, quando a gente fala em impurezas, são o quê? Matéria orgânica e componentes químicos, tá? O carregamento das impurezas, os lançamentos do corpo receptor, o corpo receptor é o rio, né, então, o lançamento de esgoto no rio altera as características da água, podendo provocar alteração na fauna, né, e acarretando no desequilíbrio, causando poluição e restrição do uso da água. Então, ele fala o seguinte, ó, o que é a qualidade da água? A qualidade da água é essas alterações que a água vai ter, alteração nos seus parâmetros físicos, químicos ou biológicos, que vai mostrar se a água é cotada ou não para o consumo humano, tá? Então, ele fala, ó, que a qualidade das abas definida naturalmente, né, em posição natural, é resultado de certas alterações da bacia. Aqui são os fatores naturais, sem a interferência do ser humano. Escoamento superficial, é água da chuva, infiltração do solo, né, a água do solo absorve, contribuições nas precipitações atmosféricas, né, pode ser chuva ou em forma líquida, ou também granizo, é granizo, tá? E também, é, e também aqui as contribuições orgânicas, que seriam o quê? Que seriam o quê? A matéria em decomposição dos animais e da vegetação, tá? Então, tudo isso vai alterar a qualidade da água. Só que, como eu falei, ela mantém o equilíbrio, ela altera, depois ela volta, tá? Então, no Brasil, né, por causa do Brasil ser muito grande, a gente não vai ter uma rede de monitoramento que contém para o país inteiro, para todos os estados. A gente vai ver que nas regiões metropolitanas, onde já está fluido, onde já está contaminado, a rede de monitoramento é maior. Agora, quando você vai para o interior, ou para lugares que ainda não chegou a organização, esses lugares raramente vão ter postos de monitoramento, tá? Quem é responsável pelos postos de monitoramento? Geralmente são as companhias de saneamento ambiental. Aqui em São Paulo, a gente tem duas. A gente tem a CETESM, que é a Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESM, e o DAE, que é o Departamento de Agua e Escolto. Então, aqui no Estado de São Paulo, nós vamos ter centenas de postos de monitoramento ao longo do rio, dos rios, e aí os técnicos dessas administrações públicas, eles frequentemente vão coletar água e ir para o laboratório e fazer os ensaios. Eles vão fazer os ensaios e anualmente eles vão publicar um relatório especificando a qualidade. E aí, todo ano eles publicam a qualidade da água, os parâmetros da água, você vai ter uma série, que a gente chama de série histórica. Com essa série histórica, você consegue correlacionar com outros fatores. Então, por exemplo, imagina que você tem lá uma série histórica de 40 anos do pH em determinado ponto. Você poderia correlacionar esse pH com, por exemplo, com a necessidade demográfica. Porque se você vai ver, quanto mais cresce a população, maior vai ficar com o pH. Mais água tende a ser ácida. Então, você pode relacionar esses indicadores com outras variáveis. Por exemplo, distribuição de renda, nível de educação, indicadores sociais. Se você tem uma rede ausente, carente de monitoramento, o que acontece? Você pode comprometer o controle. Porque às vezes você pode ter uma área que você acha que está protegida, que a água tem qualidade. Mas na verdade, ela se instalou de forma como existia uma empresa, uma indústria, que está lançando fluente no rio. E essa água está sendo contaminada e a gestão pública está achando que a água está boa. Ou, às vezes, pode ter uma comunidade. Isso é muito comum em áreas de mananciais. Se instala em uma comunidade na área de manancial e aí começa a poluir. Tem esboço, começa a poluir a nascente. Então, a gente fala que os postos de monitoramento da água podem ser das águas superficiais, que são as águas que estão em superfície, como rios, lagoas, tanto a água corrente como a água parada, empresas, e também águas subterrâneas. Então, em relação à qualidade das águas subterrâneas, não existe uma rede de monitoramento nacional. Para águas superficiais existem, que é da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Existem mais de 5 mil postos no Brasil inteiro. Só que esses postos são insuficientes. São bastante postos, mas só que eles estão distribuídos de uma forma irregular, como eu falei. Ele tem muito nas regiões intercoitanas, mas tem muito pouco nas regiões urbanas, desculpa, nas regiões rurais, nas regiões protegidas. Então, você tem um monitoramento, embora existam muitos pontos, eles não estão espacialmente bem distribuídos. E para a qualidade da água subterrânea é pior ainda, porque tem regiões do Brasil que não tem o poço, né? É um poço que vai captar água subterrânea, não tem. Então, é bem mais limitado você trabalhar com qualidade de água subterrânea, tá? Então, ele fala aqui que a qualidade da água, em função do desenvolvimento de novas tecnologias, em função tanto dos processos industriais como de agricultura, eles vão comprometer a qualidade da água. Então, isso é óbvio, né? Qual que é o sentido de ter os postos de monitoramento? É para manter as qualidades dentro do que a legislação ambiental fala. E para que manter o limite da legislação ambiental? Para a água ser potável para consumo humano, né? Se você não tem uma legislação, você não vai ter uma água potável, certo? Então, eu vou citar aqui os principais parâmetros que a água tem, tá? Mas eu vou explicar isso com detalhes na próxima aula. Então, você vai ter lá alguns parâmetros, né? Que se listaram os sedimentos, que é o solo transportado do lado da chuva, os nutrientes, que é a matéria orgânica, temperatura, nível de oxigênio dissolvido, a gente fala óbvio, né? A acidez, que é o pH, componentes químicos, né? Componentes químicos, como óleo, graxo, pesticidas, né? Agrotóxicos e até mesmo metais, como mercúrio e também componentes químicos, como hidrocarbonetos aromáticos, que a gente chama de PHS, que é altamente difícil para a água, e os bifeiros politorados, que também são, eles têm a ver com agrotóxicos. Então, são vários componentes, são vários parâmetros que a água vai ter. Então, o que acontece, né? Como exemplo, quando que começou a preocupação com a qualidade da água? Foi durante a Revolução Industrial da Inglaterra, no comecinho do século XX, na virada do século XIX e do século XX, quando aconteceu um surto de colo, de tifoide, né? Porque essas doenças são carregadas, são transmitidas pela água, né? Então, com uma forma de diminuir a doença, o que aconteceu? Começaram a fazer redes de esgoto, fazer redes coletoras de esgoto e fazer os tratamentos de água, com o objetivo de diminuir a proliferação das doenças. Ou seja, foi uma medida corretiva, não uma medida preventiva. E que nem com a questão da... Por exemplo, posso dar dois exemplos. O carro, o seu carro. Se o seu carro quebra, você manda ele consertar, você está fazendo uma manutenção preventiva. Corretiva. Por que você está fazendo uma manutenção corretiva? Porque, sei lá, você não trocou o óleo ou não trocou uma peça que deveria ser trocada no período certo. Essa peça, ou esse óleo que deveria ser trocada no período certo, é chamada de manutenção preventiva. Então, é um exemplo. Então, o que acontece? Tudo foi feito a caráter corretivo, não preventivo. Assim, ela estava pegando fogo, o problema estava muito grave, então, é que nem agora, né? Agora que ele vai fazer o lockdown. Tudo bem. A gente tem... Ele está errado, mas também a população tem uma parcela de culpa. Porque a gente tem que usar máscara, que contribui para proliferar o vírus, para carregar o vírus, agir como vetor. Então, é uma medida que acaba sendo... Ela não deixa de ser corretiva. O que aconteceu? Com essas medidas de instalação de... Instalação de registros de esgoto e abastecimento de água, tratamento de água, As doenças transmitidas por água, a gente chama de doenças de veiculação hídrica, né? Veiculação. Elas diminuíram bastante no começo do século XX, né? E deixaram de ser um problema sério de saúde. Por causa disso. Então, aí, o que aconteceu? Durante... Aí, a gente teve um outro problema, né? Durante a década de 40, que foi o quê? Que foi a época da... Da... Produção em massa, né? A época da produção dos carros, né? O Fordismo, o Taylorismo. Que é o quê? Que é a produção em massa. Você produzir o máximo possível de produto, sem se preocupar com o meio ambiente. Então, isso começou o quê? Começou a ter muito problema de influência industriais. Então, se no começo do século XX, o problema era as doenças, as doenças diminuíram. Só que aí, a poluição ficou maior. Por quê? Porque a carga de esgoto, a carga de esgoto gerada, de influente, era maior do que a infraestrutura disponível. Então, começou a ter... A poluição na água começou a aumentar muito. A água começou a ficar muito contaminada. Então, aqui, ó. A gente tem uma tabela que fala o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a relação entre a ação, a atividade humana para o setor econômico e as consequências dessas atividades que causam impactos no ecossistema. Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Os setores... As ações antrópicas. E quais são os impactos ambientais que elas podem causar? Então, por exemplo, o setor da agricultura. Que impacto pode causar no meio ambiente? Sedimentação, eutrofização, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Poluição térmica, contaminação por micro-organismos, salinização, aumento dos sais, contaminação de metais pesados. Olha a indústria, pessoal. Olha como a indústria poluiu. Uma das que mais poluiu. Sedimentação, acidificação, oxigênio dissolvido, ou menor. Então, tem... é um dos setores que mais causam impactos ambientais negativos. Por aquilo que pareça, uma das que menos... uma das que menos produzem impacto ambiental, é até curioso dizer isso, é silvicultura. Silvicultura tem a ver com o reflorestamento. Então, quando você refloresta uma área, você planta, as espécies que não são nativas daquele bioma, vai gerar também, e também estão negativos. Por exemplo, o mar que tem é o eucalipto. O eucalipto cresce muito rápido, mas já é comprovado cientificamente, que onde você coloca o eucalipto, a biodiversidade ali cai muito. Cai muito. E a erosão tende a ser maior também. Então, quando a gente fala silvicultura, tem a ver com o reflorestamento. Ó, energia hidroelétrica, quais são os... barragens, quais são os impactos ambientais? Sedimentação, eutroização, poluição térmica, mercúrio, metais pesados, e redução de micronutrientes. E aí, quais são outras contribuições que vão se impactando ambientais, outros efeitos ambientais que vão ser aplicados no meio ambiente, por causa da ação do homem, por causa da ação do óleo. O desmatamento, que vai... Porque quando você remove a árvore ali, que serve como habidade para os animais, o que vai acontecer? Você vai ver a erosão, o solo vai ter uma diminuição dos seus ingredientes, e a gente não tem um empobrecimento do solo, vai chover menos, tá? Por quê? Porque você... Lembra que eu falei lá do simpilológico? Se você não tem árvore, não tem... A árvore não consegue transpirar, né? Se a árvore não consegue transpirar, consequentemente, ele vai chover menos, né? Vai ficar mais quente, as chuvas... Os rios tendem a assolear, por quê? Porque isso vai ter muita erosão, o solo vai desertificando, e aí você vai ter um transporte muito grande de sedimentos, e aí você pode ter assoreamento de rio, né? O que é assoreamento de rio? Eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas é isso aqui. É quando tem tanto sedimento, ele começa a se... ele começa a se... sedimentar, né? Você fala, você decantar no fundo do rio, e aí você começa a ter o quê? Você começa a ter as... esbarrancadas de solo, aqui, ó. Tá vendo? Isso é um problema, porque às vezes o rio acaba secando, por causa disso, tá? Isso é chamado de assoreamento, tá? A... da... desmatamento, né? Outro problema, agricultura. Por que agricultura? Você vai usar muito agrotóxico, muito pesticida, tá? Então, o que vai acontecer? Esses pesticidas, quando chove, eles vão ser todos transportados pela água da chuva no rio. E aí, o que vai acontecer? Esses pesticidas vão entrar em contato com os outros parâmetros da água, e toda a... toda a... a fauna que tem ali, os peixes, e as alvas que tem ali na... embaixo da água, vai acontecer, vai morrer tudo. Então, também contamina, tá? Outro problema, que é a erosão e a sedimentação, tá? Aqui ele fala, ó, que a erosão é um processo semelhante à quebra, a rachadura do solo, né? O solo vai trincando, e a sedimentação é quando esse... essa... esse solo que ele se desprende, né? Ele vai se sedimentando nos fluos de varo, tá? Então, os sedimentos são carreados para a jusante, ou seja, a jusante próximo aonde... próximo a... após o rio, onde o rio desava, então, os sedimentos são carreados para a jusante do corpo d'água, mudando significativamente o seu volume, podendo... é... podendo provocar aumento de turbidez. Turbidez é quando a água ela fica turva, ela fica... com aquele aspecto barrento, sabe? De barro. Isso que é uma água turva, tá? Você tem muito mais... é... sólidos, materiais de suspensão preenchendo o volume da água, tá? Então, a gente coloca o principal que tem aspecto de barro, de lama. Diminuição de oxigênio, proliferação de águas e mortandade, né? Morte dos peixes. Aí, aqui, a gente tem um efeito, né? Da... da... da erosão, né? Então, o solo se desprende, com a água... o solo pode acontecer tanto pela... pela agricultura, pela... pela precipitação, tanto que também pela indústria. Aí, o que vai acontecer? Esse solo vai se... acumular no leito do rio. Na medida que... que ele se acumula no leito do rio, vai ter alteração química e física na água e aí, os peixes não vão ter alimento pra comer, o oxigênio diminui e aí, o que acontece? Eles começam a morrer. Outro problema também, da ação antrópica, a gente já viu, é o efeito estufa. Ou seja, a terra, ela vai tendo esse efeito de estufa, vai... vai aumentando o buraco na camada de ozônio, certo? E aí, o que acontece? Vai ficando mais quente, a temperatura vai aumentando aos poucos. Ele fala, o efeito de estufa causado por um desequilíbrio na composição atmosférica, foi votado pela elevação da concentração dos gases, como metano, CFC, que é pra água de gênero de ar condicionado, e, principalmente, gás carbônico. A elevação do gás carbônico deve ser o aumento da queima de combustíveis fósseis e da queima das florestas. Ou seja, o menor poder de infatossíntese. Outro problema também é a acidificação, que é o quê? Às vezes tem tanto um componente químico que quando a água evapora, ela se condensa na nuvem, só que não é uma água pura, ela tem muito componente químico, ela tem um pH muito baixo. Então, o que acontece? Quando essa água cai, ela começa a derreter a longo prazo os elementos artificiais, como esculturas, rochas, os elementos naturais também, em caso, seriam as rochas. e também isso pode ser ruim, porque uma chuva ácida pode matar a vegetação e também matar os animais que não estão acostumados a empregá-la baixo. Também pode ter morte da fauna. Ele fala, chuva ácida pode ocorrer pela defaposição da madrinha milhante, no fundo do corpo do rio, ou por chuva ácida, provocada pela poluição do ar, em consequência do lançamento de dióxido de carbono, tanto pelos automóveis como pelas indústrias. Esses gases reagem com hidrogênio, formando vapor em forma de ácido sulfúrico, ou ácido nítrico, que retorna à superfície com o PNR inferior a 6, atingindo as cadeias alimentares, dentro de florestas e reagindo com superfície sintética, com o efeito de corrosão. E aí a gente vai ter o quê? As doenças, os micro-organismos patogênicos. O que são os micro-organismos patogênicos? São as bactérias e os vírus que são carregados pela água e eles transmitem doenças, como febre, difóide, cólera, diarreia, e várias doenças que são transmitidas pela água. Se você estiver maluco, ficar contaminado, você vai adoecer. Então é chamado de contaminação por micro-medios patogênicos. decorrente de fezes humanas ou animais, ou principalmente também da matéria orgânica decomposta. Aqui eu coloquei algumas doenças de veiculação íntima, 12 doenças de veiculação íntima. Então a gente vai ter aqui a diarreia, a escaria coli. A escaria coli, ela é, inclusive, um parâmetro, um parâmetro da água, que é o famoso dos coliformes fecais. Em estudos, eu vou falar, né, coliformes fecais. Lava bem a mão, só monta com o coliforme fecal. É o quê? A escaria coli, causa da diarreia. Amebias, né, que é da ameba, o protozoário, o que ele vai fazer? Partir da dor abdominal e diarreia, cólera, né, cólera. A transmissão da cólera é o parâmetro pela ingestão da água. Tá? Então também, uma doença, levitospirose, né, que vem do xixi do rato. Também, ela também é ela também é veiculada pela água. Desenteria bacteriana, hepatite, hepatite A. Eu, quando criança, eu peguei hepatite. Eu peguei hepatite porque na escola eu bebi água, bebi água na escola e peguei hepatite quando eu tinha nove anos. Eu fiquei dois meses afastado. Então também você pega hepatite. Aí tem essa doença aqui, ó, esquitossomose, que também é a barriga d'água, né? Então ela, ela vai trazer várias complicações, inclusive a morte. Pebitifoide, ascaradizia, adem, também causada pela água, abaparada, rotavírus, também rotavírus, né, só que o rotavírus é mais comum na África, ou em um ato clipe quente, tá? E a toxoplasmose, tá? É o produto do usuário, ela também pode levar à morte. Então são várias doenças, que se você não tiver a água bem tratada, com validade, você pode se infeccionar. Outro impacto ambiental negativo, salinidade, né? O SAIS. O que vai acontecer? se a água tem muito sal, diminui a fauna, né, a biodiversidade aquática, diminui, né? Porque é muito sal e tem pouco oxigênio. Então você vai ter uma quantidade menor de animais vivendo ali, tá? O que ele fala? a ocorre, a ocorrer de sais na água proveniente dos fórums agrícolas, agricultura, de terras com ópteos de salinidade, descargas de águas subterrâneas e até mesmo de culturação de petróleo, não petróleo ou gás. Aí a gente vai ter outros distúrbios biológicos, né? O que são os distúrbios, ele fala, outros distúrbios biológicos. Além das espécies endêmicas, que a gente já mencionou, que alteram o problema de química da água, existe outra contribuição que causa a padeira dação do rio, que são as espécies invasoras, né? Que chegam a transportar por outras embarcações. Então o que acontece? Você tem ali o seu habitat natural, certo? Ali as as espécies convivem de forma, elas coabitam, coexistem de forma solidária, né? Uma com a outra, né? Cadê a limitação, só que elas coexistem. O que acontece? Chega uma espécie de fora, né? Essa espécie de fora, ela vai dominar o ambiente, o habitat. O que vai acontecer? Ela vai se proliferar e vai desequilibrar o ambiente, né? O maior exemplo disso são tanto os mamíferos como também as bactérias, né? Então, por exemplo, o eucalipto, por exemplo. O eucalipto é um exemplo. O eucalipto, ele não é uma árvore, uma vegetação nativa, né? A gente fala nativa que é da liga do bioma, não é nativa da mata atlântica, né? Só que ele nasce com muita facilidade. Onde você planta, o eucalipto nasce. Você pode ter um solo pobre. Só que acontece, esse, 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 essa plantação, essa vegetação, ela vai dominar. Então, as outras espécies que tinham, que tinham, iam fazer a semeadura, né? Pela semente, vai deixar de existir. Então, o eucalipto, ele se prolifera e aí ele vai sobre esse problema de diminuição, né? Porque os outros animais que existiam em função das árvores vão deixar de existir. ali por causa do eucalipto. Outro exemplo, também, por exemplo, o sarguí. Não sei se vocês conhecem o sarguí. O sarguí, ele não é também nativo de mata atlântica. Só que ele, ele festeou a, a, a região de São Paulo. Por quê? Porque como ele não tem cristalador, ele se, ele se, ele se, ele se reproduz com facilidade, né? Então, hoje o sarguí é uma espécie dominante, mas é invasor. ele não é, existem várias outras espécies. Um sou biólogo para dizer isso. Você vê na internet, espécies invasoras, a gente vai ter várias, né? E aí, em relação à água, a gente vai ter o quê? A gente vai ter algumas que, alguns custaços, né? Que vão ter, vão ter problema, ok? O chamado mexilhão, os mexilhões. Então, basicamente, são três mexilhões, eles têm um problema muito, muito ruim, que é o quê? Esse mexilhão em cinco, ele se incrusta, ele se agarra num casco do nario nas tubulações e o que acontece? Começa a dar problema, ele começa a destruir a passagem da água, né? Então, como exemplo, você tem o mexilhão zebra, o mexilhão pava e o mexilhão dourado. O mexilhão dourado, ele vem da China, né? Da China ou do Oriente Médio. E como ele não tem predador, ele se prolifera aos montes, né? Não tem quem vai caçar ele. Então, o que acontece? Mas tem esses problemas aqui, tá vendo? Eles começam a se incrustar nos componentes dos navios, aí começa, onde era pra passar água, o ar, começa a dar problema, né? Olha essa foto aqui, ó, da tubulação. O cara abriu a tubulação do navio, olha o quanto de mexilhão sai, né? Então, o mexilhão dourado é terrível, né? É terrível. Ele dominou a costa do Brasil, Ele tornou no Brasil e hoje é uma praga. Ele é uma praga. E aí a gente vai chegar em relação às águas, que é a eutrofização, né? Eutrofização tem a ver de eutrófio. Então, o que é a eutrofização? É quando tem muita carga orgânica na água, certo? Muita carga orgânica. As algas, elas se reproduzem com muita facilidade na água. Então, o que vai acontecer? Ela fica com esse aspecto verde aqui, ó. Não sei se você reparar, mas quando você passa numa represa, fica com esse aspecto verde, né? Essa lama verde. Isso daí é o quê? É as algas que se proliferam muito rapidamente e alteram a água, né? Ele fala, a eutrofização é calor a conduzir de carga de nutrientes provenientes de lançamento de esgoto doméstico em indústria atingem em altos níveis, né? E o que acontece? Nessas condições, diminui o oxigênio e o excesso de floração de águas, né? As águas crescem mais do que elas deveriam, prejudicando a qualidade da água para abastecimento e desenvolvimento de todas flutuantes. Então, vejam, quando você vê uma água assim, parece que está bom, né? Pelo contrário, é péssimo. Quando você vê água verde, esse aspecto de loda verde, quer dizer que a água está com muita água e esse excesso de água vai diminuir o oxigênio e toda a vida quática que tem morre. Então, é péssimo. O que é de eutrofização? Então, ele fala, o que é de eutrofização? As águas, elas vão consumir o oxigênio que tem e o oxigênio que ela vai para o peixe, coitado do peixinho, ele morre. E de onde vem esse excesso de águas? Vem do nitrogênio e do fósforo. O nitrogênio e o fósforo, eles vêm tanto da agricultura, do pesticida, do agrotóxico, como também do esgoto não tratado. Então, o que vai acontecer? A água, ela vai fazer o que? Ela vai consumir, ela vai consumir tanto o nitrogênio e o fósforo, aí ela vai crescer mais. Ela crescendo mais, ao mesmo tempo que ela diminui a carga de nitrogênio e de fósforo, então, o poluente, ela também vai, como ela está crescendo mais, ela vai consumir mais oxigênio. Então, ela vai crescer, vai ter uma multiplicação abusiva e o que vai acontecer? O oxigênio em sua vida diminui. O oxigênio diminuindo, o que acontece com a vida apática? Morre. Então, isso é chamado de eutrofização. O que é eutrofização? É uma alta carga de nutrientes. Esses nutrientes implicam, diminuem a qualidade da água. Então, ele fala aqui, a tabela a seguir, ela mostra a dinâmica das represas e lagos contra a alteração do nível trófico. De menos poluído a mais poluído. Então, um lago, um rio que tem pouca eutrofização, ele é chamado de oligotrófico. Oligotrófico. Ou seja, os nutrientes, as águas estão em equilíbrio. Eutrófico é quando tem muita água e muito consumo de oxigênio. Então, ele fala, a maior parte da matéria orgânica em decomposição se deposita no fundo da água e no sedimento onde falta oxigênio, favorecendo a decomposição anaeróbica. Lembrando que a decomposição anaeróbica não precisa de oxigênio. A aeróbica tem a ver oxigênio relacionado a ela com oxigênio. A anaeróbica tem a ver não está relacionado com oxigênio. Então, a decomposição anaeróbica forma gás metânico e sulfido que pode inicio do IPH gerando acidez. Então, aqui você tem uma tabela da classe de trofia. Ultra oligotrófico é o quê? É a melhor posição possível. É quando tem pouca carga pouca carga de nutrientes, poucas águas. E o hiperotrófico é o pior cenário. Então, você vai ter ali biomassa. Quando está a biomassa no mesotrófico que é o médio, ela está média. Agora, por exemplo, a biomassa, quando está muito eotrófico, a biomassa é muito alta. Por que muito alta? Muita alta. A biomassa tem outras áudas. Quando está ultra oligotrófico, fica ultra oligotrófico. Tem muito oxigênio. Se tem muito oxigênio, você vai ter pouca água. Aí você vai ter aqui, dinâmica de oxigênio na camada inferior, para os níveis. Prejuízo aos usos múltiplos. Olha só. Quando você está em equilíbrio, o uso múltiplo é variável. Agora, quando você está, por exemplo, quando tem muita aula, o prejuízo é alto. Quando está hiperotrófico, está muito alto. E a gente vai ver na próxima aula que existe um índice, que é o índice de eutrofização da água. Ele é um índice que ele mede só, especificamente, a eutrofização. E, para fechar, a gente conclui que a alteração desses parâmetros, eles vão alterar a qualidade da água, limitando o consumo para o consumo humano e também provocando a extinção da fauna aquática. Embora, lembra o que eu falei? Embora a água seja um sorvete universal, ela tem capacidade de se auto-limpar, depuração, ela não consegue diluir todo o lançamento de efluente por causa da atividade humana. E no próximo capítulo, a gente vai ver os principais parâmetros da água e os seus indicadores. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, eu tenho que fazer alguma pergunta. Pessoal, é muito quieto hoje, pessoal. Está tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, tá? Na próxima aula, a próxima aula vai ser legal, que eu vou fazer, eu vou falar dos indicadores e a gente começa fazendo mal na prática, fazendo os mapas de qualidade da água. Professor? Fala, César. Então, está muito quieto, porque assim, boa parte do que o senhor está passando, a gente está vendo também nas outras matérias, algo semelhante. Ah, entendi. Em química, em análises físicas ou químicas da água, o professor passou uns vídeos sobre o tratamento da água. Certo. E nele fala sobre como apurar a qualidade da água, tudo. Então, tudo que o senhor trouxe hoje, de certa forma, não é lá muito novidade para a gente. É, alguns assuntos são compartilhados entre as disciplinas, Não tem como fugir. Exatamente. Mas o que eu faço? O diferencial meu é fazer os mafiamentos. A gente pode pegar os indicadores e mafiar. Certo, pessoal? Aí eu posso ensinar para vocês também onde pesquisar os parâmetros das águas. Por exemplo, você quer saber um rio lá, ver o rio para a sua casa. Será que tem um posto de monitoramento ali? Na próxima hora, eu explico como é que vocês falam para achar o posto. E baixar os dados. Uma série histórica de tal ano até tal ano. Aí dá para ver que dá para trabalhar legal. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, não perca o meu chat. Tá bom? Vou encerrar aqui.